e a tratamento precoce. Usem máscara, por favor. Negacionismo mata. Exatamente. Começou! Gambit e esportes versus Evil Geniuses, hein, velho? Um confronto aí interessante. De quartas de final, ganhou, continua, perdeu, tá fora. Gambit vende na Fanny, Hobbit, Inters, Axila e ele, o Simpo russo, Shiro. E aí viu Geniuses, que não é mais Brasil, né, F, Vende, Penislau, Brise, Serk, Obo e Micho. Aqui eu acredito num grande favoritismo aí da Gambit, né, que inclusive picou esse mapa e tá de CT, né. O Pava, o Pava não tá nesse time não, velho. O Pava, ele tá jogando mais o Baloteles, né. Olha, e vambora, velho. E vambora aqui, 1x0 para o time da Gentias Após, eu vou deixar... Obrigado pelos 4 meses, te amo. Dá um biju pro pessoal do Lobby dos Patetas de Jundiai SP. Lobby dos Patetas de Jundiai SP, né. Salve, Gal. Hugo aqui. Estou de férias e acompanhando você. Tamo junto. Mais um mês completando junto a tribo. Tamo junto, viu? Salve para Campos dos Goitacazes RJ, seu nome. Campos dos Goitacazes RJ, 2 Gambit Roundzinho Tranquilo, Leão de Eco. Salve, Gal. Mais um mês por aqui, eu e a minha namorada te amamos. Ela já até apelidou o nosso gato de gordola. Obrigado por melhorar nossos dias. Humilde, humilde. Tamo junto, muito obrigado. Eu... Vocês viram nos stories, Helio? Eu e a Lett criamos presentes, né. Galvisão. Pessoal da Razer deu um quadro para a gente. E chocolate. Tipo Raft. Se Raft vezes Green Hell. Tá. As uma previsão, TMJ. Cara, a gente jogou o... Você não viu? Eu e o Leminha jogando a Way Out. Foi recente que a gente jogou a Way Out. A gente jogou também o It Takes Two, né. Tem mais modo aí? Tem mais jogo? DG, DG. Não, tá pago nada, cara. Tá pago nada. Ainda, calma. Quer dizer, se a Gamet ganhar esse round, eu já fecho as apostas e pago, né. Tá faltando Cuphead, né. Por que vocês querem tanto o Detroit? O Payday vai sair o Payday novo, velho. Agora a gente vai... Ó, aquela lista, né. Inclusive, daqui a pouco o Leminha deve estar on. Vocês que anotaram, vocês tem que falar para ele os jogos aí que a gente tem que separar para jogar. Que é muito bom o Detroit. Deixa eu ver se está baixado esse Detroit. Eu comprei. Eu comprei. Deixa eu ver se está baixado. Olha aí, tem português, hein. Tem português aí. Tá aí, português. Beleza, hein. Fechado. E aí, meus amigos, chegamos aí. Até o momento, só caiu o Oshiro. 4 x 2. 10 segundos aí, praticamente. Para acabar o round. O Penislau ficou aí preso na base. A C4 está presa à varanda. Já vendeu o round aí o time da EG. Tá só... Nossa, ó. O Obo, pelo menos, não perde a arma. É. É. Olha aí, fica a crítica aí, hein. Fica a crítica aí, né. Salve, Gal, tem uma loja online para pets. Quem puder, ó, é tuahpet.com. Escreve tuahpet.com. Tamo junto, viu? GBR Team, obrigado por os 13 meses. É 13 mesmo, Gal, vi salve. Salve. Gambit 3, EG, 0. Não fechei as apostas ainda, tá? Eu ainda não fechei as apostas ainda. Legal, né? O ângulo que o Obo colocou a câmera, né? Ele está parecendo um suricato, né? Ficou bom o ângulo ali, cara. Não está aparecendo ali, ó. Ó, ó. Ó o pescocinho. É. Não está parecendo um suricato, velho. Olha lá, olha lá. Impressionante, né, velho? Salve, Gal. Salve. Parei de fumar cigarro, tenho 5 anos. Certo. Agora só fumo meu tabaquinho que eu mesmo aperto. Pare de fumar cigarro, mata rato. Olha aí. Aquele abraço. Um abraço, um abraço. G ponto de interrogação 3. Cara, isso é coisa de velho, mano. Você parece os nossos tataranetes aí falando, ah, só vou fumar um cachinguinho. Se pá, você já está cansado de ouvir isso, mas teu trabalho é maravilhoso e tudo o que faz vale a pena. Literalmente tudo. Tamo junto. Você é bom e faz o mundo melhor. Obrigado, Gal. Obrigado você, viu? Obrigado pelo carinho aí. Tamo junto, velho. Não vou. Após eu vou fechar no quinto round. Eu falei que é no quinto round. Tamo junto. Obrigado pela companhia durante essa pandemia. Tamo junto, viu? Muito obrigado, velho. Olha aí. Nossa. Boa tarde. Um dia quero que você e o BP venham visitar minha cidade. Nossa, tomou um HS ainda. Olha aí. Tamo junto. Que a outra. Sim, sou o dono da NBA de Gordos. Ué. NBA de Gordos, cara. 4 a 0. Será que eu fecho as apostas? Vim dizer que consegui um emprego home office. Olha aí, Marcos. E vou poder assistir essa cabeça de tomba. Gips, manda um salve pra Campo Grande um dia. Vou pagar um pastel com caldo de cana pra você e te dar um abraço. Dois pastéis de caldo de cana congelado. Tamo junto. Muito obrigado, viu? Milt, muito obrigado aí. Um grande abraço, velho. Olha. Tomba Gips. Salve, Gal, o lindão melhor estremer de todos os tempos. Obrigado. Falta o 8, vou pôr, Gal. Se nunca online. É. Mano. Mano, eu queria jogar, ó. Fechei as apostas, hein? Eu queria que não tivesse acabado o Caronzinho. Caron 3D, lembra? Nossa, Caron 3D era Godinho. Aqui, velho. Preciso parar de interagir no chat. Pois é. Cara, e às vezes não é só interagir não, viu? Só de ler tem casos aí de que reparo, viu? Só de deixar o chat aberto lendo e tem gente que repou. Mais um mês aqui. Tamo junto. Muito obrigado. G3Xminor 3D. Tamo junto. Muito obrigado, velho. Tem gente que repou sem nunca ter escrito no chat. Só lendo ele. 11 meses, Gal Gal, te amo. Te amo. Muito obrigado pelos 11 meses. Cara, ó. Quem que nunca escreveu no chat e só de ler o chat ficou burro? Você vai ver, ó. Você acha que não tem casos assim, ó? A pessoa nunca escreveu no chat e ficou burro. Pode ler. Fico muito feliz de existir pessoas como você. Obrigado. Quem ganha? Quem ganha? Cara, é uma pergunta retírica, né? Porque isso aqui já acabou, velho. Isso aqui já começou acabado. Aqui, a Gambit. A Gambit. Não existe um mundo que a Gambit perde da EG, cara. A EG. A EG, ela já chegou até longe demais, velho. Sabe que ela tava jogando a WL e acabei de jogar com aquele nerdola que ficava te caçando. Não deu pra te vingar. Ela é muito nerd. E agora tá com o Cascal e o Super Mapê. F total. Nossa senhora. F total, velho. Aí acabou, velho. Salve, cabeça de caixa d'água. Salve. Meses TMJ menor que 3. Tamo junto, velho. Muito obrigado, viu? Matheus, o Gabriel, o Olecran, o Anderson. Ainda bem que eu não tô mais na Weekend Leads, né? Olha. 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 Manda um salve pro Igor Marcelil de Manaus. Salve, Igor Marcelil de Manaus. Tamo junto, velho. Salve, Galgal. Salve. BH é quem? É nóis. BH é quem? É nóis. Isso, BH é igual o Big Yard. BH é você. Cabeção. Te amo, S2. Eu já fechei. Eu fechei as apostas no quarto round. Olha o Hobbit. Aqui o Limão, né? O Muricy, o Limalho. Acompanhando as patetadas e o frigo alegrando-meu com o office. Tamo junto, tamo junto. Nossa, velho. Aqui. Tem 3 jogadores da EG que ainda não pegou kill. Salve, Gal. Qual o nome do tratamento com o neurologista que você fez para eliminar ou amenizar a possibilidade de retornar à depressão? Obrigado. Cara, é... Eu não sei se tem um nome, um tratamento específico. O que eu fiz foi o mapeamento cerebral. Faladão, TMJ, Galul. Dentro do mapeamento cerebral, aparecem as coisas que você pode ter ou não ter e aí o neurocientista faz a leitura e faz os protocolos. Protocolos. Tamo junto. Manda um salve para Balneário Rincão, SC. Balneário Rincão, SC, um salve. Eu vou perguntar para ele se tem um nome esse tratamento. Galo que sem cair em investimentos. Nossa. Como ter forças para batalhar de novo o FFF. Cara. Mano. Gal, Gal. É duro, velho. Estou com saudade da Vácuo Vácuo G. 3X. Não, Vácuo Vácuo. Tem que ter calmo. Todo dia. Ontem foi muita G3X Racing, velho. Ontem foi muita G3X Racing. Cara, é duro, velho. Esse negócio de... De investimento. É o que eu falo para vocês, velho. Ó, sem maldade. Gal, quando sai o seu teste de DNA? Então, eu ainda não sei, né? Para ver o negócio do ancestralismo, né? Quais são? Eles devem ter que ter amostras lá até em Júpiter. Então, deve demorar um pouco mais do que o normal. Preciso ver. É... Esse negócio de investimento, eu falo para vocês. Eu aviso. E quem avisa, amigo é, né? E eu sei que aqui no... Nossa, aí, ó. Ó o pontinho da EG aí, ó. Obo neles. E aí tem uma boa notícia. Agora é só o Breeze que faltou matar aí, né? A dúvida é o que fazer quando você ripou, né, velho? Quando você ripou, mano... Aí é, cara... É levantar, sacudir a poeira, né? Que nem a música e ir atrás, velho. Você não vai ter muito o que fazer, velho. Você vai ter que batalhar de novo, velho. E eu acho que, assim... É um aprendizado... Que ele custa caro. Mas ele é um aprendizado, velho. Porque na vida, às vezes, você precisa cometer erros para aprender. Porque senão, só de ouvir, só de ouvir, você não aprende. Porque, por exemplo, tem gente que riu de mim quando eu falei assim... Porra, eu vendi meus bitcoins e comprei o meu AP. Porque, velho, se der merda, eu moro no meu AP. Eu não moro num bitcoin. Você pode me achar o cara mais burro do mundo. Mas eu posso morar no meu AP. E eu não posso morar num bitcoin, né? Então, eu te avisei isso. Eu avisei para vocês. Você vai achar o cara mais burro do mundo. Mas são coisas que eu aprendi com os apóstolos, né? Os apóstolos antigos já falavam. Investimento é imóvel. Imóvel é investimento, né? Então... Ah, mas por que você está falando isso? Porque, cara, eu vendi e valorizou. Teve gente que ganhou muito dinheiro. Tem gente que comprou e desvalorizou. E aí, meu amigo, o cara perdeu, às vezes, a economia de uma vida inteira, né? Aí você fala assim... Porra, eu só tenho uma coisa para falar, velho. Não existe mágica, não existe fórmula mágica, não existe grandes riscos, grandes retornos. Coisa que dá muito retorno é coisa arriscada, cara. Então, se você é um cara que você é um gênio das ações e das criptomoedas, né? E você quer arriscar... Mano, manda bala, velho. Agora, se você não quer correr risco, mano, você não pode ficar nesse rolê, velho. Porque é um rolê arriscado, velho. É um rolê arriscado, velho. Não tem nada na vida que dê grande retorno e não seja arriscado. Existe alguma coisa na vida que dê muito retorno e não é arriscado? Sabe a única coisa que dá muito dinheiro na vida e não é arriscado? É você ser bilionário. Ou muito múltiplo bilionário, tá ligado? Porque dinheiro gera mais dinheiro. Se você não é um múltiplo bilionário, cara, não vai ter nada que vai... Né? Né? Cara, não tem... Fala pra mim, velho. Fala pra mim algo que não tenha risco e tenha muito retorno. Estudar é um negócio ok, mano. Estou falando, velho, vocês estão entendendo? De investimento, de investimento, velho. Eu estou falando investimento. Que você ponha uma grana e aí vai retornar uma grana. Existe algo. Olha lá. De tudo que eu estou lendo aí, ó... Cara, de tudo que eu estou lendo aí, o que mais se aproximou aí a algo mais sério foi a... O cara que falou carta de pokémon. Então, é isso, velho. E aí não adianta eu falar. Você vai... Tem gente que é só... É só... Só aprendendo. Só passando, velho. Falar pra tribo nunca parar de estudar. Conhecimento é tudo. Mostre pro chat que você não é uma alta. Gal, conta seis vezes sete. Oito. Salve, Gal Gal. Dez. Onze. Dez meses. Ah. Tu muito feliz. Tamo junto. Em breve estarei vacinado. Vantagens de morar em cidade pequena. Olha aí. Salve pra São Roque maior que Sorocaba. Salve São Roque maior que Sorocaba. Tamo junto. Muito obrigado. São Roque tem, né? A pista de esqui de São Roque, né? Da hora, velho. Olha. Salve, Gal. Salve. Um ano de sub nessa patifaria que tanto amamos. Tamo junto. Grande abraço. Um grande abraço, velho. Escapou. Escapou. 4x4 até o momento. Salve. Meu irmão Arthur de Lima voltou pra Lisboa para virar garoto de programa de novo. Ué. Não sei como tirar L dessa vida, mas é que manda uma mensagem positiva pra L pra ver se desperta. Tamo junto. Tamo junto. G3X. Cara. Se falou X, o Vascão vai voltar. Um salve aí, Vascão, cara. É duro, né, velho? A vida aí de, né? Gal. É um dinheiro rápido, né? Dizem que é um dinheiro rápido, não é um dinheiro fácil, velho. Tem que tomar cuidado, velho. Tem que se valorizar. Cegou a mutante. Testa de odor. Cabeça de E. Arnold. Mega mente. Coco transgênico. Sete meses deixando chat menos inteligente. Amém. Humilde. Tamo junto. Te amo. Cara, tirar... Tirar... Salve, Al. Manda um abraço pra Uberaba NG. Um abraço para Uberaba Minas Gerais, velho. Mano, tirar alguém da vida, né, velho? É muito difícil, velho. É muito difícil, velho. O que a gente pode torcer é que o seu irmão aí encontre uma boa pessoa em que ele se apaixone, que ele se apaixone e aí eles, né, tenham aí um, né, um ratão tapado, velho. É muito... O espado, o espado. Né? Salve, Gal. Salve. Que saudade de ver essas transmissões de C. O cara foi um espado, mano. Olha. Este mês retorno contrai de prato. Tamo junto. Tem uma faquinha com o Otiba, mas D.O.F. Manda um salve para São Lourenço do Sul. Nossa, D.O.H.S. Salve São Lourenço do Sul, no Rio Grande do Sul. Hum, é só o tiro. Vai ficar um 6x4 aí, ó. Pra quem falou que não existia o mundo aí que a Gamet perdia para erigir, Olha aí o mundo acontecendo, hein? Quem falou isso? O Brice ainda não entrou no game, né? 6x4. Isso jogando com apenas 4, né? O time da Egipto. Gal, você sabe por que o Thanos estava em busca do equilíbrio? Não. Porque, já dizia L, a cabeça de Gaules é tão grande que teremos que exterminar 50% da população. F. Sim, 50%. F? F. F. Total. Total. Oi. 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 Você tá bem? Tô bem. Tô bem. Tô bem. Bem. Pá, pá. Minha mizera tá fazendo aniversário. Certo. Tem como você gravar um vídeo de parabéns pra ela? Bem, grava aí. Tô fazendo uma surpresa. Qual que é? Eu, 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 eu adivinho, eu adivinho o nome da Megera, é isso? Gal? Oi? Gal? Galzinho? Será que colocar o Lindinho no lugar do C é que dá bom pra é? G? Cara, olha, agora, antes eu ia falar que talvez, né? Mas agora que o Breezy matou o primeiro, aí já não dá pra garantir se o Lindinho teria matado um, né? Que ele tiver, que até o round passado o Lindinho não teria matado ninguém, daria pra garantir. Agora eu já, aí, aí, eu já fiquei na dúvida, né? Cara, é duro, né, velho? O cara pede uma, é, é duro, velho. Olha. E tá lá, 7x4, volta a pontuar o time da Gambit. Oi, 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 salve, 4 meses TMJ. Obrigado pelos 4 meses, tamo juntos, viu? Um bom investimento é pegar as 15 emprestadas do Gal Gal e nunca mais tocar no assunto. Salve, professor. Salve, salve. Gal Gal, viu um corte do MCH e ele pareceu meio triste e desanimado. Chama ele pra participar mais. Eu vou chamar. Certeza que todos da tribo gostamos muito dele. Tamo junto, viu? Eu vou chamar, velho. Cara, é, é, é aquilo, né, velho? Às vezes acontece coisas, né, velho? No rolê lá da Tati foi osso, velho. Não. Não. Salve, cabeça de nós, todos. Muito obrigado. Oito meses, Gal Gal. Obrigado. Obrigado pelos oito meses. Aí. Salve. Salve. Gal, ninguém não sai mais. Obrigado, Elas Livres. Tamo junto. Aproveitando, se alguém precisar de um devito ou me chama. Preciso de uma renda extra. Olha aí. Um grande abraço. Um grande abraço. A, B, E, da Evil Genius. Não vai contestar aí, ó. É sete a cinco, velho. Fala, Gal. Fala. Manda um salve para a minha Mejera Rebeca. Tenho a certeza que encontrei a mulher da minha vida. Pois sempre que olho para ela, consigo ver meu futuro. Olha aí. Que bebê bonito, hein? Feira de Santana maior que Serrinha. Mejera Rebeca. Que moral, hein, velho? Que moral aí. Um salve, Feira de Santana. Um salve aí com o casal, né? Você conhece o Douglas Viegas? Eu conheço. Eu conheço. Ela é ex-jogador de basquete. Sim. Te assiste. Gode demais e comenta os jogos da NBA sem imagens. Sim, sim. Seria muito foda você chamar a L na transição. Cara, vontade não falta, velho. O que falta é a aprovação, né? Eu preciso dar a... Salve! Salve, Gal. Todinho, aquavia mais calma chat. Eu sou o da paz. Prometo muito obrigado por deixar minha vida mais leve e servir de apoio quando as coisas aqui em casa, Annie, estavam muito bem. Você é demais. Tamo junto. Muito obrigado. Ponto de interrogação, 3 ponto de interrogação, X, 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 Salve, Niterói, Mamou. Não, não, né? Os senhores aprovam, né, velho? Mas eu preciso da aprovação da NBA também, né? Tamo junto. Obrigado todos os 4 meses. Tamo junto. Muito obrigado, viu? Estamos juntos. 7 para o time da GameBeat. 6 meses, Gal, Gal. Manda salve para o grupo Matosquela Xarope. Salve, Matosquela Xarope. Alunos de engenharia aeroespacial da Universidade Federal de Santa Maria. G, 3, X, X. Enchinha aérea aeroespacial da Universidade de Santa Maria. Que isso, hein, velho? Que isso. Fala deles, né, velho? Gal, gal. Gal, oi, Gal, oi. Eu não acreditando, meu homem não está mais na casa. Ei, meu homem, meu amante, meu amor, Tari. Tari. Não tá, mano. Você sabe aonde ela está, Gal? Cara, o Tariq, ele tá tirando um momento aí pra ele, né, cara? Pra ele, né, se... Salve, Gal. Nasceu. Se repaginize. G, 3, X. Nossa, explodiu a flecha atrás dele ainda. O cerco voltou. É melhor guardar, né? X. Mano, eu acho que existe um mundo que o Tariq, ele vai pro Valorante, velho. Pode me emprestar essa merda. Eu, eu... Salve, Salve, Bar do Ribas, velho. Cara, o Tariq, pensa comigo, velho. Gal, tem um jogo de manager de basquete também, se quiser jogar. É? Eu não quero, não. Mas o NBA do que eu tô jogando, tô gostando. Eu acho que o manager de basquete é um pouco a mais, né? O Tariq, ele já ganhou tudo, cara. Tudo que ele poderia ganhar, cara. Ele ganhou o Major, ele ganhou o MVP de Major. Ele já fez o possível, o extraordinário e o impossível no CS, cara. O Tariq, talvez o CS é pequeno pro Tariq. O Tariq é um cara que eu acho que ele... Mano, existe um mundo que ele vai pro Valorante, velho. Existe um mundo, velho. Não sei se o CS merece o Tariq, velho. 14 meses. Obrigado pelos 14 meses, velho. Eu acho que, velho, né? Eu acho que existe, velho. Gal, te acompanho desde 2017, quando finalmente voltei para a vida das drogas. Digo, do CS depois de uns 6 anos fora deste mundo. Te admiro muito. Muito obrigado, velho. Você é imenso. Tamo junto. Sim, um gordola. Você é incrível. Cara, agora que... Obrigado. 3. Agora que a gente tá, né? O assunto é CS. Os senhores estão jogando? E aí eu pergunto mais. Os senhores estão jogando MM? E aí eu pergunto mais. Os senhores estão jogando MM? E como é que tá os hackers? Melhorou? Fiorou? Aumentou? Diminuiu? A mesma coisa? Salve, Gagal. Salve. Só passando aqui para agradecer por todos os momentos que você trouxe alegria para mim e todos os brasileirinhos. Tamo junto. Muito obrigado. G, 3, X... Não, o Prime, tá? Quem tá jogando o Primezinho, né? Cinco meses, Gal. Parabéns pela MPA. Te amo. Te amo. Tamo junto. É difícil saber quem tá trolando ou não, né? Velho. Porque tem... Nossa, que é outra. Tem gente falando melhorou muito. Tem gente falando tá muito pior. Tem gente falando zero hack. Tem gente falando só tem gente girando. É difícil, velho. Olha lá. Cara. Se passe... Olha a Mula do Escuro. Fala da Mula do Escuro. É... Eu não sei. 8 a 6 é o placar que vai ficar depois desse round. A Gambit começou de CT, né? Quem escolheu o mapa foi a Gambit. A EG escolheu começar de TR. Tá chegando ao sexto ponto. Vai ter dinheiro pro último round aí adiante. Tamo junto. Sou da época do madrugada. Hoje tenho 22 anos. Muito obrigado por tudo. Não cabe nossos caracteres. Muito obrigado, Gal. Gal. Você me inspira muito. E pode ter certeza você é pessoa especial. Tamo junto. Te amo, viu? Muito obrigado pelo carinho e pela companhia, viu, velho? Tamo junto. Salve, Gal. Salve. Seu vídeo no Flow me ajudou em um momento difícil da minha vida. Quarta faculdade que não termino e não consigo me destacar na produção musical. Mas continuo resiliente porque a vida é bela. Gente... Exatamente, velho. Tem que continuar, velho. Né? Tem que continuar. 3... X... Tem que continuar, velho. Galvezão. Aqui quem fala é o Pfizer. Tá passando. Vai responder num pull, tá? KKKKKG3X... Meme. Te amo, Gal, Gal. Tamo junto. Obrigado pelas livres e tudo que faz por nós. De nada. Tamo junto, viu? Muito obrigado. De nada. Tamo junto. Gal, Gal. Um barra. Agora... O próximo passo é a NFLG. Ponto de interrogação 3. Calma. Espera. X... X... O Breeze consegue a segunda kill dele. E pra ganhar esse round, ele vai precisar de um pouco mais. Nossa, tomou o tiro. Acertou. Desde um salve pra Mejera, Kiara e pra Santa Luzia MG. Kiara e Santa Luzia. Minas Gerais. Nossa, ele marotou demais. O cara escutou varanda. O cara acha que tá varanda. Se liga. Os dois acham que tá varanda. Eu acho, né? Não, não. Não. Fala do Breeze aí, ó. Salve de Brazola. Oito a sete. Tarik foi pro Badarantos. Ripe total. Mano, eu acho que ele foi, velho. Eu acho que ele foi pro Baloteles aí, velho. Eu acho que ele foi. E não recrimino, tá? Eu acho que no CS... O CS era pouco pro Tarik, velho. Salve, Gal. Quatro meses. Tamo junto. Tamo junto. Obrigado pelos quatro meses. Tamo junto. Muito obrigado, viu? Olha. Oi. 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 Falei com você já sobre o meu time inimigos Down. Já ganhamos duas fases e vamos rumos à terceira fase. Olha aí. Manda uma mensagem de motivação pro Nuzai. Cara. G. Três. X. 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 Cara. Se falou X. X. Ganhamos. Aí, pronto. Continuem, né? Continuem em firme rumo à vitória. Não se abalem. Não desistam. E caso vocês, né? Percam. Lembrem-se que a derrota faz parte aí da evolução, né? Salve, Gal. Nove meses. Todo dia aqui você é demais. Obrigado. De nada. Tamo junto. Muito obrigado. E aí. Obrigado. Quando você ganha aquele jogo de abertura, você tem que respirar de novo, sabe? E você sabe, se eu perder isso, eu vou estar em um... Em um... Tá com bastante conteúdo essa EM, né? Nove meses, Gal, Gal. Tá com bastante conteúdo. Obrigado pelos nove meses. Estamos junto. Cara. Tá com bastante conteúdo e conteúdo legal, velho, né? A Letty tava falando. Nossa, tá cheio de conteúdo legal a EM, né? Aquele negócio dos mapas, os mini-mapas, o rolê, né? Gal, uma curiosidade. Certo. O jogador de ICS que joga a Bodarantes na surdinha de madrugada pode levar justa causa por conflito de interesse. Te amo. Cara. Eu acho que não, velho. Eu acho que não, velho. É tiro, Gal. É tiro. Pei, 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 pei. Pou, pou. Abaixa, abaixa. Corre. Corre, ladrão. Corre, ladrão. Corre, ladrão. Se joga no São Logo, gordola. Não. Não em cima de mim. Faltando ar aqui. Vai me matar. Corre, 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 corre. Nós sabemos que o Tarek não tem que ir, o Ethan não tem que ir. Nós sabemos que o roster de EG já está juntos por algum tempo. Quando o seu time está em um descanso e o ship está secaindo e alguém vem, com a energia completa, tipo, vamos jogar, vamos ir. Ele traz ideias, levanta a sua energia, o mood, o combate. O CS é gostosinho, né? Eu estou com vontade de jogar um CSzinho, velho. CS é gostosinho, velho. Gal, Gal. Oi. Cuidou bem do meu praio. Era pra nascer próximo mês, mas como é nosso, a cabeça ainda não está completa. Não, não, não. Gal, Gal, mais um engenheiro da tribo a caminho. Salve o FP e salve, Gal. Salve o FP. Tamo junto aí. Engenheiros mais engenheiros a caminho, hein? Que beleza, velho. Quem aí também está fazendo curso de engenharia aí pra ser engenheiro? Tamo junto, viu? Olha aí. Salve, Gal. Salve. Obrigado pelos sete meses. Reveço o Prime com os tremeros pequenos, mas a cada mês dou uma escorregada que ui, 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 ui. Tamo junto, ui, 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 ui. Ai, 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 ui, ui. E ai, estamos voltando para o mapa aí, o mapa 1, metade 2, né? Metade equiprada. No final ali do primeiro tempo, o Breezy acabou ligando o monitor, pegou duas kills no último round. Ele que estava com uma kill em 14. Nossa, solado, hein, mano? Solado. É Niterói, salve pra Niterói maior que São Gonçalo, velho. Olha. Um salve, viu, Juliano. Tamo junto, Juliano SSC. Tamo junto. Um salve pro Prata MG. 5x4, vem Molotov pra tirar alguém do Bomb, que nem tá no Bomb. O Bomb A é da Gambit. É 4x5, tá chegando aí o Penislau. Gaú, Gaú, Gaú. Gaú, Gaú. 14 meses, te amo, manda salve pra Cáceres MT, TMJ. Que isso, Obo? Que isso, Obo? Cáceres, no Mato Grosso, aí um salve. Então aí, ó, no Cruzadinho, esse Cruzadinho tá interessante pra... Olha o Axila. Olha o Axila, que... E deu cerco, hein? E deu cerco, é 8x8, tudo igual. A EG chegou, a EG chegou. A EG chegou. A EG chegou. A EG chegou. Cara, e começa a ficar perigoso agora, né? a AEG ela tem feito excelentes comebacks, né, baby comebacks boa tarde, tribo, um ótimo dia pra todos nós, amém um ótimo dia aí pra todos nós velho, hoje é uma sexta-feira de playoffs, de comecinho de playoffs, porque quartas de final hoje semifinais amanhã a gente já tem até confronto definido, a Vitality passou o trator na VP e vai enfrentar a OJ e aqui quem ganhar esse jogo enfrenta a G2 na semifinal a G2 na semifinal então estamos aí nossa, quer outra? caiu o Breezy que ainda não tá tão bem, né agora é forçado da Gambit eles tão afiado com essas igas tem até galharia a cara fala do véio boa, fala véio estamos juntos muito obrigado viu, ddddds estamos juntos hum, olha o Mitchell salve Galgal doze meses obrigado pelos doze meses queria agradecer por tudo que fez pela tribo obrigado G 3 tribo X oh, oh olha o obo olha o obo nossa, escapou ali no detalhe aí é só o limão cai o limão vira o jogo 9 EG 8 Gamit ainda é eco da Gamit meus irmãos quem aí não acreditava na EG olha ele Gal, Gal tudo bem essa mensagem dá para os solteiros que falam que vão passar os dias dos namoradinhos sozinho é no dia do índio você passa com algum índio vamos Brooklyn Nets G aí, tá aí X X X X fica a reflexão fica a reflexão quando é o próximo jogo dá número Nibana Fribro parabéns pela excelente conquista TNJ estamos juntos domingo dia 13 domingão a gente vai ter mais uma boa partida salve Gal manda um salve para São Martinho SC São Martinho São Martinho SC estamos juntos a gente vem é o mesmo confronto que a gente está acompanhando vai ser acho que a terceira terceira partida que a gente pega deles é os Nouguetes versus Sons estou bem estou bem Nouguetes versus Sons salve Gal salve manda um beijo para a minha megera o nome dela é Pamela estamos fazendo um ano de namoro amanhã salve Pamela de bom Pratigal e toda a tribo estamos juntos aí Pamela um ano de namoro no dia dos namorados hein que beleza que romântico olha o roubo roubo foi ser leão do eco ali ó opa a B a B é da Gamet eu vou falar velho deu bigode velho para você entrar nessa B aí ó nossa velha hoje tem NBA hoje não só dia 13 domingão agora entrou agora entrou estamos juntos uma boa tarde estamos juntos amém de peças do Mato Grosso vendedor de peças do Mato Grosso sabe olha não entra ó ele ó salve Gal tomei a vacina e adivinha tô com suspeita de covid nossa Zika passou fraco e de mulas use máscara oito meses espero né que a suspeita fique só na suspeita né velho espero que a suspeita salve valeu pelos cinco meses de muita patifaria manda salve pra Uberlândia MG salve Uberlândia Minas Gerais olha estamos aí AEG vindo forte abriu os dois pontos de diferença 10 a 8 estamos chegando na reta final aí do primeiro mapa salve Gal que é a D2 tá aí tá aí a reflexão aí a reflexão muitas reflexões sobre o dia dos namorados hein salve Gal quase dois anos na sapatifaria olha aí obrigado hein mas esse mês veio subpranazinha então humilde estamos juntos triboneira estamos juntos muito obrigado humilde obrigado a Letty passa o Prime Marreco a Letty agora ela nunca tinha andado de muleta né aí agora ela já já aprendeu agora ela tá andando bem de muleta o Serk entregou o Bombeá hein nossa e olha o Limão o Limão quis mais hein Limão nossa se puder quando for transmitir jogo da Angba chama o poderosíssimo ninja ela é muito da hora hashtag nunca mexa eu preciso das aprovações velho olha a gente já solicitou velho tem que leva um tempo muito obrigado Araucária maior que Curitiba um grande abraço velho tá aprovado pelo chat né Araucária tamo junto foi foi essas mulas do chat cada vez mais mulas que vida difícil pois é após CS teremos o que ainda não sei ainda não sei ainda não sei 10 a 9 voltou a pontuar e aí é uma decisão que não precisa ter muito desse tipo de coisa não velho cada dia a tribo está maior parabéns pelo trampo tamo junto melhoras para a presidenta muito obrigado salve pra mim G3 tamo junto tamo junto um salve J.Lucas meu abraço para você velho J.Lucas tamo junto salve galo salve oi 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 2000 tá horrível muito cheater muito tóxico e troll ninguém conhece São Martinho todos sabem que Florianópolis é a melhor cidade do sul do mundo um salve olha sextou né X X tamo junto sextou velho cara é duro né velho salve salve muito obrigado tamo junto G3 entretenimento tamo junto tamo junto 5 contra 5 mano eu não eu não entendi muito essa forçada da EG não viu velho eu acho que a EG vacilou agora velho manda um salve para Farauapebas no Pará salve Farauapebas velho a EG a EG ela ela aqui velho aqui ela se ela perder esse round ela entregou 12 a 10 tem eu joguei cara eu já joguei o beta do escape front nossa olha o cerco velho que isso tem já já lançou o escape front Tarkov ainda tá no beta 10 meses aqui preciso te falar o povo clama pela volta da G 3 x precisamos da nossa seleção brasileira de CS para voltarmos a ser feliz te amo menor que 3 te amo é 3x4 o hobbit tenta caçar ali no meio alguma coisa vem molotov já tiraram todo mundo da A a bomba vai ser plantada e olha lá quando vai ter aquele falguis com MC pose do rodo tocando então vocês falaram que tá flopado mano vocês falaram aí que o jogo acabou que faliu velho salve gal saudades de você BT breche alma velha g3 micro fazendo lorotas em alto mar os patetas do gauribe aí antes mesmo de cobrar o detroit tá aí algo que precisa ser cobrado velho tamo junto fala pro marreco do cássio arrumar o notebook pra voltar a jogar o c.s zinho valei eu cara deu pista deu pista o último deu pista Caxias do Sul é nóis que isso flicada na cara dele 10 a 10 manda salve pro tibia isso e fala pra ela e passar o dia dos namorados com a gente jogando tibia ao invés de passar com a negera dele ela começou a demorar e ficou desumilde gal olá cara cara passar porra que que custa passar o dia dos namorados jogando tibia velho que vacilo velho você não vai vacilar né espera aí que amanhã você não vai vacilar cara o forçado ele foi até MT mas eu foi o que eu falei velho eu achei aí um pouquinho de desnecessário esse forçado velho manda salve pros patetas do discord de jab patetas do discord jab um abraço viu um abraço velho cara forte momento do time da game que volta aí né a fazer uma boa sequência chegando aí em mais um round com vantagem de arma só tem o cerco de AW que tá tentando né o cerco o obo e o mito tão tentando X olha aí ó o shiro só 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 tá achando olha aí o shiro só tá achando só tá achando mas agora Michael Michael é o Michael beleza beleza eu vou pegar o contato dele com o perna longa né que eles gravaram junto aquele filme desistiu de tentar o modo chimps do Blum não modo chimps cara eu cara respeita a minha história no Blum TD cara nossa deu ruim esse round acho que já te vi no bosque da UFSC sim era você UFSC não UFSC não olha o cerco ele se reposiciona se reposiciona vem HE na passagem não pega ninguém é 4x3 tá queimando o axila abriu axila inter o spade é 1x1 tirado de bloc que isso mano não 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 tá banido salve Gal salve no dia dos namorados tem palmeiras e corinthians como proceder ver o jogo ficar com a megera G 3 F o jogo dura só 2 horas né o dia tem 24 né 24 né com isso aí com logística certa dá pra fazer tudo nossa nossa pois bem sexta passado fui chamado e agora estou matriculado a baladeira estamos juntos salve para a banca né salve para a banca velho olha que beleza save save de demais né save salve para a banca agora vamos torcer para o irmão aí que falou que está em décimo na fila né décimo na fila pode ser um pouquinho mais mas vamos torcer é dia de comer o botico da Amorzo que o que ué está bonito vai começar a baixaria aí vai começar a baixaria aí 11 gambit 10 EG 22º round jogos no plural de CS esse aqui é o último jogos né entre entre equipes aí da EEM mas não é muito tarde é muito tarde eu também falei para o Brecht cara eu falei você está achando que a gente é morcego velho para ficar aí começando o jogo 11 e meia da noite a gente é a gente é de família cara tem que ser o jogo da 8 e meia cara talent Montreal quem quer ir para Montreal aí mano uma cidade incrível aí Montreal aí velho cidade aí canadense negócio a irmã da minha namorada pegou covid então vou precisar fazer quarentena dela ficarei alguns dias sem ver a cremosa fala para a caruça que eu amo ela e só vou jogar CS um FDS um FDS todo olha aí caruça pode ficar tranquila olha aí que beleza hein olha senti uma certa tristeza inclusive dele né que ele vai ter que ficar distante da caruça olha brise o brise voltou hein o brise voltou olha a flecha perfeitinha esse é o duelo e deu o Inters olha o giro oi nossa ele vai dar o pique nossa Timoteo Fernandes que isso Inters meu irmão que que foi isso caramba então aí ele jogou hein cara muita confiança estou gostando desse sorrisinho safado que confiante foi a NBA lindinho campeão felicidades Galo felicidades 3 feliz X X se falou X é lindão olha cara ele até sorriu né difícil ele sorrir tá aí 12 a 10 eco do time da EG se pá se pá ficamos por aqui na Dust2 olha salve Gal Gal finalmente nasceu a molinha manda um salve para todos os pratas da monitoria menor que 3 estamos junto te amo demais pratas da monitoria estamos junto viu estamos juntos nossa Gal acabei de lembrar do dia que eu mais vi ban as mulas da tribo o fatídico dia do cigarrinho dá ban nesses safados pois é pois é velho pois é fala fala manda um salve para meu amigo Gilvan mais conhecido como Pirocão salve minha mina que deu esse apelido pra ela mas nunca entendi o pq mas é engraçado mais conhecido como ué ué salve salve queremos um bochim volante um salve tamo junto balinha de canela tamo junto pois é velho cara queremos volante salve salve essa semana foi bem difícil não conseguiram remover o câncer da minha mãe e foi bem difícil pra gente mas estamos evoluindo e buscando melhorias pra vida dela te amo e obrigado por tudo as coisas fiquem né velho confortáveis né e que vocês vão conseguindo levar as coisas aí com força velho olha 13 a 10 agora vem o armado e a situação não tá fácil pra IG não tá é que escalda estilo cara fiscal de estilo aí no chat hein cara cai esse fiscal nunca tinha vindo né velho fiscal de estilo velho aí olha fiscal de estilo esse é novo né velho seja bem-vindo aí tamo junto viu olha boa tarde boa tarde uma boa tarde fala gal quatro meses estou de volta quando vai ter mais NBA cara hoje é hoje vai ter talvez NBA 2K F total né aqui acabou velho dia 13 tem a NBA NBA eu tava respondendo brecha aqui 14 a 10 round armado e mais uma aí ó piquezinho nervoso do Chiro com o pezinho e o Hobbit cara mais uma boa atuação aí do limão né velho olha 14 a 10 a situação aí tá uma situação muito difícil pro time da EG porque é eco e aí vai ficar um 15 a 10 e o 15 a 10 e o 15 a 10 é o vulgo é o vulgo vendeu né velho o vulgo a 10 15 meses gal TMJ tamo junto 15 meses tamo junto velho a EG os caras chegaram nos playoffs aí velho porra já é uma evolução gigantesca não é fácil ganhar uma melhor de 3 da Gamit velho não é fácil velho é cara não é fácil velho meu amigo pere 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 Boa tarde Boa tarde Geralmente quando vira a temporada no Code Warzone Tem um evento na virada Tem É muito bacana Fica de caigalga Vamos esse eventinho da virada Porque a gente pegou gosto E além de pegar gosto A gente tem uma mãozinha boa no Warzone Eu, o BP, a minha, a minha, a minha Mas como que eu ia saber que aos 70 anos Você pode pegar AIDS Falou cabeça de astronauta Tá banido, cara É inacreditável, né, velho É inacreditável, cara Salve, Gal, Gal Nem sei quantos meses aqui Você é idolo Uma pergunta O que acha da legalizar Saudar cannabis Para uso recreativo E medicinal G ponto de interrogação Três ponto de interrogação X Isso Galera, você vai morrer antes do Natal, cara É isso que eu acho Você não vai ver o Papai Noel Não vai ver o Coelhinho da Páscoa Não vai ver nada, cara X Né Que papo de macoelho safado Salve, Gal Mais um mês Tamo junto Fala por Miguel parar de pinar Tamo junto Muito obrigado, viu Miguel, por favor Parar de pinar, velho Porra Salve, Gal Salve Manda um salve para a Mejera Mariana Nossa Ela não entende nada de Libes Mas está se esforcando Hum, sou humilhado Mariana, um salve, viu Mariana X X X X X X Se falou X, mamou X Olha 15 a 10 16 a 10 Gal, traga a minha namorada como a deusa do meu mundo todos os dias E agora ela quer fazer isso e aquilo no dia dos namorados É justo, Gal É justo É justo Manda um abraço para a gente